Era lá da universidade. Fazer o que, se meus colegas... Ah, bom! O Vince não tá entendendo, ele é o vibrador. Ele não recebe amor, entendeu? O Vince, ele não entendeu, velho. Ele não entendeu. O Bruce é o marido dela, chat. Opa, engano nosso, tranquilo. Isso aqui é o episódio de Black Mirror. Não tem problema, o vibrador acha que ele é o relacionamento. Não tem problema, tá tudo sob controle. Tem que ensinar o Vince que, né? Ele precisa de pilha mesmo. Colegas já estão com saudade. Colegas tipo o Bruce? Sim, tipo o Bruce.